Ah, esse governo Bolsonaro. A mais nova deles agora é desconstruir a imagem de personalidades pretas do nosso país. Cara, é inadmissível, é demasiadamente estúpido fazer uma coisa dessas. Alguém em sã consciência pode imaginar, achar que o Gilberto Gil não é uma personalidade da cultura brasileira? Elsa Soares, Zezé Mota. Seria como os jamaicanos tirassem da lista de personalidades, o Jim Cliff, por exemplo, ou Bob Marley. É, essa é a comparação. Ou os americanos, por exemplo, tirassem o nome de Miles Davis, da importância de um Miles Davis. Ou da Arita Franklin, ou o Rei Charles. Alguém duvida da importância para a cultura afro, ou melhor, para a arte brasileira da Elsa Soares, uma das maiores cantoras do mundo. Pois é, a Fundação Palmares, que foi criada em 98 e hoje é dirigida por um capitãozinho do mato, um rapazinho escrotíssimo, arrogante, que já chegou a desclassificar o zumbi dos Palmares, meu velho. Ele anunciou agora que vai retirar da lista de personalidades, nomes como o do Gil, da Elsa Soares, Zezé Mota. É mais uma pancada de gente importante para caramba para a nossa cultura. Cara, que vocês desse governo aí são fascistas, acho que o povo brasileiro já entendeu. Mas eu acho que tem muita gente que ainda não percebeu como é a prática de vocês. E esse episódio aqui talvez seja o que melhor ilustra os métodos que vocês usam, os métodos fascistas. Vocês estão querendo apagar a história, vocês estão querendo criar uma nova narrativa da história do país. Vocês, vocês acham mesmo que vão fazer o povo esquecer do Gilberto Gil, por exemplo, da Elsa Soares? Vocês estão doidos? Vocês ficaram malucos, cara. Esse rapazinho aí que preside a Fundação Palmares, ele já mostrou que é meio quarta-feira passada, saca? Mas agora ele está se superando. Porque além de quarta-feira, ele agora mostra uma indigência intelectual que só pode ser comparada ao chefe dele, o Bozoliro. E os filhos, obviamente. Aliás, parece que é premissa, para fazer parte desse governo, o cara tem que ser estúpido e fascista mesmo. Vocês vão ter que comer muito arroz e feijão para chegar ao dedinho, aos pés, não só dessas personalidades que eu falei aqui agora, a Elsa, Chico, Gil, mas de uma infinidade de gêneros da cultura brasileira. Amigo, esse aqui é o país de Chiquinha Gonzaga, Tarsila do Amaral, Machado de Assis, Oscar Niemeyer, de Chico Buarque, Cartola, Bizerra da Silva, Monteiro Lobato, Alcione, Zeca Pagodinho. Malandro, fica na sua, bicho. Não vai mexer com a nossa história, com nossos patrimônios da cultura brasileira e mundial. Façam alguma coisa relevante. Façam alguma coisa relevante para a arte, para a cultura brasileira. Você e o meia foda do Mário Frias têm um respeito, têm um respeito pelos nossos parceiraços que escreveram a história da cultura brasileira. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar.